Olá pessoal, aqui tá a camisa aí do nosso amigo Jorinha que eu ganhei no sorteio dele, camisa top Show de bola a camisa aqui, tá aprovada a camisa bonita, show, show, gostei muito O aparelho detector do metal que eu ganhei também Veio com um suportezinho aqui, que eu não abri ainda, vou ver, acho que é o suporte reserva Veio com essa cordinha também reserva E o aparelhinho O aparelhinho tá aqui, gostei muito, muito top Aqui tem um local pra encaixar um cano, né, pra ele ficar tipo alongado Esse botãozinho aqui, ó E é isso aí, tá aprovado Obrigado Juarez, obrigado aí pelo sorteio que eu ganhei aí, né, a rifa, quer dizer E vale a pena Quem, como é que fala o ditado, quem não compra não ganha, né Vamos comprar aí, vamos ajudar o nosso amigo Jorinha Valeu